Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho-vos mostrar a minha coleção de Margaret Atwood. Sendo que não vou falar assim muito, muito, muito nos livros, mas vou-vos mostrar. E, com sorte, pode ser que vocês fiquem com vontade de comprar algum deles. O primeiro livro que eu vos vou mostrar foi o primeiro livro dela que eu li, que foi A História de uma Cerva. Vocês, de certeza, já ouviram falar. Já há vídeos também no YouTube de outros booktubers que falam muito dele. Eu gostei muito, fiquei com um bocado de raiva no final, porque me faltou a continuação. Mas, pronto, já fica resolvido. O segundo livro que eu li dela foi A Mulher Comestível. E eu também não vou falar muito nele, porque vou-vos deixar um vídeo que eu já fiz aí em cima. É um livro muito peculiar. A escrita é um pouco estranha, mas é interessante. É um livro pré-feminista e, nesse sentido, é um livro também muito importante. Depois tenho O Criminosa ou Inocente, que também foi editado com o nome Alias Grace. E também já há um vídeo sobre ele no canal. Ou, se calhar, não há, mas vai haver, porque não sei muito bem a ordem com que eu vou lançar os vídeos no YouTube. Basicamente, este é um livro, mas a base é real. Ou seja, a Margaret Atwood foi buscar uma base, um livro, uma história que já existia, de uma rapariga, a Grace, que supostamente matou o patrão e a governanta. E nunca se chegou a perceber muito bem se ela tinha culpa ou não, porque ela alegou que tinha amnésia e que não se lembrava. E, então, a Margaret Atwood vai buscar esta história e vai dar a sua versão, digamos assim. Depois, um livro que eu já comecei a ler, mas que nunca cheguei a terminar, é este de Tante, porque não é um livro muito fácil. Basicamente, este livro eu mandei ouvir por 2€ no Awesome Books. E ele é super interessante porque tem também ilustrações feitas por ela. Este livro está cheio de poemas, minicontos, frases. Mas, se eu vos mostrasse, este livro está todo escrito por mim, porque tem uma escrita um pouco difícil, tem muitas palavras que eu não conheço. Eu acho que isso tem a ver com o facto dela ser canadiana. Está a ser um desafio, mas está a ser interessante ao mesmo tempo. Depois tenho um livro infantil dela, que se chama Up in the Tree, que também é uma história muito engraçada, mas o mais... muito engraçado, bonita. Mas o melhor é que eu adorei foi as ilustrações, que são desenhadas apenas em 2 ou 3 cores e também são ilustrações dela. Depois tenho este Senhor ao Oráculo. E eu comprei-o porque fica muito curiosa com a sinopse. E ele estava baratíssimo, este livro custou, na altura, 7,5€. E eu acho que é o preço dele normal. E dizia, de gorda à magra, de ruiva à morena, de Londres a Toronto, de conto polaco a marido radical, de autora de romances de Cordel, a poeta distinta Joan Foster sendo-se completamente confusa com a vida de múltiplas identidades. E depois é uma dada altura de se ir, então, para uma vila italiana com o intuito de rever o controle sobre a sua vida. Mas primeiro terá de organizar a sua morte. Achei genial. Depois consegui comprar uma vez na feira do livro, a metade do preço, porque este livro até é relativamente caro, Olho de Gato, porque também é um livro um bocadinho difícil de encontrar. De qualquer das formas, este livro, ele devia ser reeditado, como têm feito também com algumas das suas obras. Aqui, novamente, pelo que me parece pela sinopse, diz aqui que a autora explora as raízes ambíguas das relações femininas com os seus segredos em França, qualidade e terrores. É preciso explicar que Margaret Atwood nasceu numa determinada altura, foi muito importante para o movimento feminista, os livros dela são muito feministas ou são pré-feministas, e para além disso, ela tem às vezes uma visão muito interessante da psica humana, mas muito relacionada com a psicanálise, que não sendo uma coisa que eu gosto, eu acho que ela acaba por explorar muito bem nos romances, e por isso é que me chamam sempre a atenção. Depois tenho este, a Impostora, que conseguiu no Winking Books, portanto, acabei por consegui-lo à bordo, digamos assim. Eu penso, eu depois vou deixar aí ao lado, se eu encontrar, porque o título é The Rover Bride, o título original, mas eu depois vou deixar aí caso ele já tenha sido reeditado. E deste livro, eu não sei absolutamente nada. Diz aqui que a Impostora gira em torno do tema seguinte, todas as mulheres são hipócritas? Depois tenho este, O Assassino Cego, que sempre me chamou muita atenção, também pela sinopse, e também era um livro muito baratinho. Eu acho que ele ainda está bastante baratinho. editado pela Bertrand, e fala numa história que eu achei interessante, porque fala nesta personagem que começa a escrever a história secreta da sua família, cujo enigma central tem a ver com a morte da sua irmã. Depois tenho aqui este, que comprei porque uma vez estava na FNAC a 50% de desconto, que é O Coração ao Último a Morrer, que pelo que eu percebi, este é um stand-alone, digamos assim, mas depois acho que a autora pegou nisto e desdobrou também em uma série. Eu, na altura, fiquei um bocadinho confusa, mas acabei por comprá-lo por causa disso e, pois, ainda não o li. Mas este é distópico. Ela também tem uma coleção de três livros, que eu vou deixar aí porque eu não os quis comprar, porque tem a ver com distopia e pós-apocalíptico, ou qualquer coisa assim, que é algo que não me interessa tanto. Tenho depois O Semente de Bruxa, que é um retelling de uma história de Shakespeare que fala, entre outras coisas, de a morte de um filho. E eu não sei mais e também não quero saber mais. E depois, tenho aqui... Ah, ainda tenho este, que é O Ressurgir, que a Rita, que é uma rapariga muito querida, que ela tem um Instagram também, que eu vou deixar aí, que é Books and Nature, se não me engano, ofereceu-me uma vez, é da Relógio d'Água este livro, e ofereceu-me por um motivo muito especial, é que eu tenho um cão, o Poirot, e ele houve uma altura que esteve desaparecido durante muito tempo, e eu estava muito angustiada. E quando ele voltou, ela ofereceu-me este livro, e eu achei o gesto fantástico. Depois, tenho aqui dois livros, que estes que já vão mostrar primeiro, o Angel Catbird, porque isto aqui eu ainda não li, porque é uma coleção de três livros, tanto podem comprar os três livros, como podem comprar um livro que tem as três histórias. Mas eu acabei por comprar este, porque uma vez, na FNAC, ele estava a dois euros, e eu comprei-o, achei que valia a pena. Esta é a história de uma personagem, tipo, isto é banda desenhada, personagem tipo Marvel, parece, mas cujo argumento é da Margaret Atwood, e pronto, fixe. E depois, ainda tenho este livro, que tem várias autoras, é uma antologia de várias histórias, também em banda desenhada, este já lembra mais mangá, mas também tem ilustrações, uns têm texto, outros é só banda desenhada, outros têm apenas umas ilustrações, e um dos contos é da Margaret Atwood, temos aqui da Margaret Atwood, Marjorie Liu, que acho que é da Monstressa, e muitas, muitas, muitas outras personagens, chama-se The Secret Lives of Geek Girls, e pareceu-me muito interessante na altura. Esta é a minha coleção da Margaret Atwood, digam-me se conhecem a autora, se já leram alguma coisa. Beijinhos, tchau! Tchau!